Oi? Cleo? Tô te atrapalhando. Não. Tá, não. Aconteceu alguma coisa? Deu ruim no computador? Não, na verdade, Miranda, eu queria te pedir um outro favor. É que um cliente me convidou pra passar o fim de semana na cobertura do hotel dele. E é um cliente daquele, sabe? Lindo, milionário. Dono de uma rede de hotéis de luxo, sabe? Aí eu queria saber se você podia fazer um pouco de companhia pra Barbie. Será que dá? São só dois dias? Ah, sim. Ela podia super ficar aqui na sua casa, né? Mas, ó, como já tá. Deprimida, porque sabe que você aí... Então eu acho que vai ser melhor ela ficar na casinha dela, com uns brinquedinhos dela. Você entende, né? Entendo. Então segura aqui, que ela te adora. Olha, eu acho que você deve passar algumas vezes por dia lá em casa, levar ela pra dar uma volta no papo, com essas necessidades, essas coisas. Ai, chaves. Oito de outubro, nove horas. Tô completamente sozinha no apartamento da Cleo. Tanta coisa que eu nem sei por onde começar. Tanta coisa que eu não sei por onde começar é o que você vai ser 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 o que você vai ser